Olá, criançada! Olá, pessoal! Hoje é quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020. Então, pessoal, hoje eu vou apresentar a coleção Looney Tunes, que é a nova campanha do Bobbis, tá? Essa campanha começou ontem, quarta-feira, dia 7, né? E a coleção tem cinco personagens, cinco brindes, tá bom? Bom, antes de mais nada, gostaria de pedir para você deixar um like, aperta no símbolo do joinha, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, e você que é novo no meu canal, não se esqueça de se inscrever, clique aqui embaixo em inscrever-se, tá bom? E por último, aqui, me siga lá no meu Instagram, Lucas Caio MC, K-A-Y, vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? Nesse Instagram aí, eu coloco as fotos de todas as minhas coleções atuais e antigas, né, ó? Então, eu acabei de postar aqui, ó, a coleção do Trolls, né, completa. Depois, a coleção do Batman 80 Anos, do Burger King, aqui, ó, e da Mulher Maravilha, tá? Bom, vou mostrar aqui para vocês, esse aí é o guia de coleção, ó, é o banner, o cartaz que tá lá no Bob's, né, ó, tá? E o lanche custa 20 reais, aqui, né, onde eu moro, e o blind separado 11,50, tá bom? Ó, o guia de coleção, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó, sem muita demora, Atendendo a pedidos, né? Esqueci de mostrar o plástico do Neutunes, tá? Dá pra ver, aqui, ó, não é surpresa, né? Ó, é de costume do Bob's, né, ó, todos os bonecos, o Toy Arts, né, que é como eles chamam, Fun and Arts, costuma medir, aí, 8 cm, né, ó, aqui, e vem com essa presilha, aí. Então, o primeiro que eu trago para vocês é o coelho perna longa, com uma cenourinha, aí, ó. Tá? Então, vamos deixar aqui, ó, é o PVC, é o vinil, né, aquele material maleável de boneco. Vamos deixar aqui, e vamos para o segundo brinde, o segundo personagem, aqui. Ó, você consegue escolher, olhando aqui, ó, já deu pra ver que é a Lola, né? Olha aí. Falar nisso, hoje eu apresentei aqui um túnel do tempo, do Luna e Tunis, né, foi uma coincidência, tá? Não foi de propósito, não. Eu já estava preparando o vídeo quando eu soube que o Bob lançou a campanha. Aquele vídeo de desenho, vídeo animado, eu preciso preparar bem antes, tá? Olha aí como a Lola está bonita, a presilha dela está bem no cabelo, aqui, ó. Tá? Então, vamos, vamos deixar aqui, bem do lado do perna longa, né? Bom, vamos para o terceiro brinde, aqui, ó. Terceiro personagem do mês das crianças aqui, mês de outubro, né? O Bob, que estava com a coleção lá antiga do, acho que era do Batman, né? Então, o terceiro personagem que eu estou trazendo pra você é o Marvin, né? Tá bom? Então, vamos deixar ele aqui, bem aqui no meio. E vamos para o quarto personagem, aqui, ó. Luna e Tunis, a nova campanha do Bob. Começou ontem, né? Bom, vamos trazer, então, aqui o Papa Legos, ó. Ele está numa velocidade, né, ó. Você não consegue ver as patinhas dele. Tá? Ele fica em pé aqui, ó. Aí, ele está com a língua pra fora, né? Ele está tirando uma, com a cara do Coyote, né? Ó lá, fica em pé. Vamos para o quinto e último personagem aqui, ó. Que é justamente, ó. O Coyote, né? Olha aí. O Coyote tentando armar pra cima do Papa Legos, lá, né? Ele está com os explosivos aqui, com uma dinamite, né? E ele sempre aqui, com essa cara aqui, esquisita dele, né? Bom, então, esse foi o Coyote, o quinto e último personagem. Olha aí. Da coleção Luna e Tunis. É... Campanha do mês de outubro do Bob's, que começou ontem, quarta-feira, dia 7. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, ó. Não esqueça de deixar o like. Aperta no símbolo do joinha. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E você que é novo no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Tá bom? E... Como eu falo sempre, né? Não esqueçam de me seguir aqui no meu Instagram. LucasCaioMC Tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Até mais e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau! Tchau, tchau!